E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Luísa, começando mais um vídeo da nossa saga especial de Natal, desde já, e convido vocês a inscreverem-se no canal pra não perderem nadinha. Estou recém começando, mas garanto pra vocês que vem muita coisa linda, muita novidade por aí, tá bom? Então já se inscreva, deixa seu like, seu comentário e compartilha com todo mundo. Eu deixei o vídeo na versão normal, porém, caso vocês queiram mais acelerado ou mais lento, é só editar aí nas configurações do vídeo pra deixar do jeitinho que você acha mais fácil pra aprender, tá bom? Desde já, espero muito que vocês gostem. Que Deus abençoe vocês e bora pro vídeo Muita Coisa Linda. Tentei deixar tudo bem explicadinho, mas caso surja alguma dúvida, algum comentário, alguma dica, é só comentar aqui, tá bom? Que eu vou responder todos vocês. Vocês podem fazer nas cores e no formato, no jeitinho que quiserem. Eu usei a fantasia pra essa, mas pode ser com glitter, ou eu realizo, ou estampado, tá bom? Pode fazer de papel também, caso vocês prefiram. E depois daqui, já aproveita e me segue nas outras redes sociais, Fernanda Luiz AKS, pois estou sempre, sempre retribuindo todo o carinho de vocês e postando novidades por lá também. Fiquem até o final do vídeo. Espero desde já que gostem. Inscreva-se, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com todo mundo. Que Deus abençoe vocês! Tchau! 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 Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe!